A nossa terra de Jumonde necessita de ter consciência dos grandes verbos. É preciso sair para acolher-se. Quando falámos de Natal, falámos da tranquilidade e do carinho de uma criança, falámos ao mesmo tempo da constituição de uma família, de um homem e de uma mulher. Mas se contemplar o presépio, aquele que vamos construindo em nossa casa e que as tradições nos foram deixando e ligando, nós temos que atualizar esta mensagem. E se há dois séculos atrás, já José e Maria andavam em busca de um lugar para darem à luz o Filho do Adentor do Mundo, já diziam-nos o Evangelho que não havia lugar para eles na hoste da vida. Ora, a actua de Maria de José foi a actua de sair da sua terra para que os outros o pudessem acolher. Celebrar o Natal é irmos à raiz da nossa existência, é irmos à raiz da nossa criação e de relembrar-nos e tomar-nos consciência do maior dom que nós podemos ter, que não comprámos nem que está à venda, que é precisamente o dom da vida. E quando nós pensamos no dom da nossa existência, da nossa vida, seja de 20 anos, seja de 80, nós recordámos o nosso Pai, nós recordámos precisamente a nossa mãe. Mas, além dessa relação morosa do Pai e do Mamãe, há um que uma iniciativa de um Deus no qual nós acreditamos. E aqui nós vamos à raiz da criação, de um Deus que cria porque quer, de um Deus que cria por amor, mas ao mesmo tempo de um Deus que não nos vem impor uma doutrina, que não nos vem impor uns mandamentos, nos vem propor aquilo que é o ideal do homem e da mulher, que é precisamente a liberdade. A liberdade que não é fazer aquilo que a minha razão manda, mas a liberdade é precisamente a capacidade que eu e que tu tens de escolher o bem e de escolher o mal. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, o livro do Géris, e vemos já o primeiro homem e mulher como significados, o Adão e a Eva, que no início não era paraíso, mas que em determinada altura, pela sua perpotência, pela sua autoseficiência, prescindiam de Deus. Pensavam que não precisavam de Deus para nada. E o que é que encontraram? A encontraram medo, a encontraram a vergonha, a encontraram um desencâmbio. São estes três adjetivos. Que hoje qualificam a minha vida e que qualificam a tua vida. Nós hoje andámos com medo. Nós hoje andámos exaustos. Nós hoje andámos cansados. Nós hoje andámos desconfiados uns nos outros. Porquê? Porque Deus quer. Aqui está a razão primeira que eu nos queria deixar. Mas olhar e contemplar cada ano o lugar da proteção é ao mesmo tempo que nós, nesta tarde, comunidade de Gilmonte, elevámos a Deus os nossos pedidos, quase confiuníssemos a nossa cultura, a nossa razão e a nossa fé àquilo que nós hoje chamamos a cultura dos três seres. Terra, teto e trabalho. Afinal, a família que não tem teto, como pode ser família? Uma família que não tem trabalho, como é que pode subsistir? Uma família ou alguém que não tem teto, como é que se pode identificar? É relevado que assistimos hoje. De muitos que não querem sair, mas que são empurrados a sair. E são empurrados a sair e não têm quem os apoiar. Pois são estes dois verbos. E vamos ao início da reflexão. E não me quero a olhar mais porque basta a reflexão. É necessário, precisamente, sair para acolher. Que caminho, que soluções te metam? Não sei. Tu sabes. Tu também tem de saber. Isto é o pensar. E o pensar tem que ser atletado no mar. O pensar não é aquilo que já está pensado. Mas o pensar é aquilo que nunca foi pensado, é aquilo que é possível. Pois a festa do Natal tem que ser a festa da possibilidade. E a vida é aberta à surpresa. A vida é uma aventura. E como qualquer aventura, temos que estar aberta à surpresa. Daquilo que dizia no início da Eucaristia, deste movimento, entre noite, luz, entre angústia e esperança, e entre realização e frustração. Afinal, é por isso que a família serve. Não apenas para ser um amontoado de pessoas, que vivem debaixo de ganhar a mesma casa, mas têm que haver este diálogo. Têm que haver esta relação. E hoje, no mundo onde acolhemos, e ao mesmo tempo onde a migração é algo que é comum, nós temos que nos adaptar àquilo que é o mundo plurio-religioso, àquilo que é o mundo plurio-cultural. É necessário, aqui, mais uma vez, sair para acolher. É necessário, aqui, mais uma vez, sair para o mundo plurio-religioso. É necessário, aqui, mais uma vez, sair para o mundo plurio-religioso. É necessário, aqui, mais uma vez, sair para o mundo plurio-religioso.